Safra 2014-2015 supera expectativas. Os financiamentos destinados às operações de custeio, investimento e comercialização da agricultura empresarial alcançaram R$ 158 bilhões. O valor corresponde a 101,3% do total disponibilizado no plano agrícola e pecuário. A contratação de recursos do crédito rural foi registrada entre julho de 2014 e junho deste ano. O valor ficou acima do destinado porque alguns agentes financeiros ofereceram recursos além do volume programado.